Interessera O que é brilhante Seu convido pro chobu Você sempre pega o vinho Eu te chamo praia-praia Você que anda de arte Seu convido pro cinema Você quer ir pra boate Escolher a tua O que é lendo é mamar o meu brudu Mamar o meu brudu Mamar o meu brudu De ser de chamburu Mamar o meu brudu Uh, uh, uh Mamar o meu brudu Uh, uh Mamar o meu brudu Uh, uh, uh Mamar o meu brudu Uh, uh, uh Mamar o meu brudu Uh, uh, uh Mamar o meu brudu Obre o meu brudu Mamar o meu brudu Uh, uh, uh Mamar o meu brudu Auuuuuh! Interesseira, você é interesseira Interessera que é mamar a minha grana Que é moleza, que é conforto, que é vivendo aí bombeira Interesseira que é mamar a minha grana Que é moleza, que é conforto, que é vivendo aí bombeira Se eu falo em vacina, você fala em restaurante Se eu quero mandar flores, você quer ganhar brilhante Se eu convido ir pro choupinho, você senta e pega o vinho Se eu te chamo pra ir à praia, você quer andar de arte Se eu convido pro simerinha, você quer ir pra boate Colha a tua, tu quer ver minha mamão, meu budu Mamão, meu budu, mamão, meu budu Mamão, meu budu, deixa de ser buru Mamão, meu budu, mamão, meu budu Mamão, meu budu, mamão, minha budu Everybody! Aproveitadeira! Mamão, meu budu Oh 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 Maimau安法 Eu te amo Que você vai sim Oh 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 Maimau安法 Indovei com Bead mistura de acorde da tour E você Metry fruit Oh 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 Maimau安法 Oh 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 Maimau安法 Papalesca!